Saudações, seja bem-vindo à síntese informativa do canal TV Belas. O Presidente da República, João Lourenço, deslocou-se hoje à cidade do Cuito, capital da província do Bié, onde inaugurou o Hospital Geral, que tem uma capacidade instalada de 230 camas e 20 serviços especializados. A empresária angolana Isabel dos Santos junta-se à manifestação promovida pelo Sindicato dos Médicos Angolanos devido à morte do médico Sílvio Delas. Saiba que está a decorrer hoje a manifestação e temos no campo o nosso repórter Agostinho Domingos. Agostinho Domingos, boa tarde. Boa tarde, já estou aqui no local da manifestação, onde sem que é de correr, de pronto à ordem dos médicos, os manifestantes começaram a fazer a marcha no campo da Mutama, mais conhecido como Parágrafo do Luizão de Cabos, marcharam-se ali até que a ordem dos médicos. E nesse momento está aqui toda a gente parada, não só os médicos amostricários, mas também aqui são ligados à sociedade civil, como são ligadas em alguns partidos políticos. e nesse momento vou tentar entrar em contato com o Presidente-Geral do Sindicato, que vai falar com nós, vai falar com nós, que nesse momento não estávamos ainda a dar entrevista, mas volto a dizer, a indicar que algumas referências, os médicos chegaram aqui na ordem dos médicos com algumas cabezonas nas mãos, mostram-se dentro da parede da ordem dos médicos, nas mãos, nas mãos, nas mãos, com cartazes também a dizer, exigirmos justiça e indignidade para a classe. Outros cartazes também que dizem, para desigratar a vida dos ambulantes, a vida dos ambulantes é importante. A não, exatamente, é que o Dr. Silvio, venha a dizer, o exército filho de quem tirou a minha vida, justiça, agora, eu sou o Dr. Silvio, outro bem dizer, eu sou o Dr. Silvio, o médico, por favor, por favor, deixa o Dr. Silvio, eu sou o médico, eu sou o médico, loto pelas quadras da polícia, agora, vou tentar falar com o Dr., não sei se já está possível, neste momento, onde é que está o Dr., onde é que está o Dr., que está aqui, não é que gostar, vou falar em direto agora para a TV Verras, o Dr. Silvio, 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 para o Presidente Geral, o significado da piloto dos médicos, o Dr. Silvio, 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 a gente vai manifestar a nossa, também, e a minha ajuda, a gente vai estar do lado, e a família do time, dizer que nós estamos contente com a gente que a Polícia vai ter feito bem, e, efetivamente, reunimos aqui para manifestar o nosso desenvolvimento, e dizer que as próximas ações poderá ser feita, e a espera realizá-los ainda, caso não se traçam, e, verdadeiramente, as causas da nossa identidade. O que é que nós queremos, aqui, com a frequência, por dizer, é que a Polícia vai fazer o interesse, e esse é o nosso objetivo, chamar a atenção à Polícia, que é importante mudar o exercício. Esse foi o nosso objetivo, e, além de ver, como fizemos, cada vez que a mulher, não descartamos da possibilidade e continuamos com o programa do sindicato que é, que é, na verdade, o processo crítico da Polícia na geral. Exatamente. E as outras pessoas também adivinam a manifestação. Também na conta. Quer dizer, a direita, nós sabemos sim. Sabemos como que ela saiu, sabemos que o Malay saiu, temos informatórios que o Ando também saiu, o irmão saiu, o colete saiu, e, daqui a pouco, vamos ouvir o feedback das nossas convites. De uma forma geral, há algo que já está apontado. Obrigado. 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 Ok. O que se lhe traz aqui na manifestação? Eu vim contar aos meus colegas de uma forma mais indenso, que fica pela mão do Dr. Segundário. Qual o seu sentimento? Ainda há muitas, 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 muitas coisas. Como da maneira que o meu Dr. Segundário, ele não sabe se aceitar da maneira que o meu nome. Nós ficamos aqui, de forma pacífica, e vamos manifestar a nossa posição e esse dia do dia, para o Dr. Cristo. Obrigado. Como eu falava, esses médicos estão ligados a esta marcha, a manifestação. Começaram a manifestar, as crianças do Garotama. Não tiveram problemas com a polícia, não foram parados pela polícia. Como o médico acabou de dizer, a polícia comportou-se muito bem, até que chegaram até aqui à ordem dos médicos, mas depois a polícia fez uma bandeira, lá mais depressa, que não deixou ninguém passar à ordem dos médicos. Silvia, é tudo aquilo que vinhamos a fazer, o que trata aqui no local da manifestação. Quais informações que estamos a contactar? Ou vamos a contactar a nossa TV? Obrigada, Agostinho Domingos, pelas informações fornecidas sobre a manifestação que está a decorrer na Mutamba. No campo desportivo, o treinador do Bravos do Maquis acredita que, antes da abertura dos campeonatos, seja mais aconselhável criar competições para dar um ritmo competitivo aos jogadores. Do outro lado do Oceano, ainda num fórum desportivo, Zito Lovumbo é jogador do Cagliari da Liga Italiana. A informação é agora oficializada pelo 1º de Agosto, vários dias depois do clube italiano ter tornada pública. Aqui é a sua síntese informativa no canal TV Belas. Aceita-nos que somos TV Belas. Feito com amor para a sua casa.